Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar creme de mascarpone com morangos Esse creme de mascarpone fica muito gostoso, vai rum, então dá um sabor especial Ele é perfeito para você acompanhar ou com frutas, que é o que a gente vai fazer aqui Ou se não você pode também acompanhar com aqueles biscoitos amarete Eu vou deixar a receita dos biscoitos aqui em cima para você dar uma olhadinha Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de açúcar, mascarpone, rum, ovos e morango Eu vou começar separando as minhas gemas, as minhas claras E aí eu vou branquear as minhas gemas com açúcar batendo na batedeira Já branquei as minhas gemas e agora eu vou colocar elas em banho-maria e vou juntar aqui o rum E agora eu vou batendo aqui e vou fazendo tipo um zabaione Então eu vou deixar cozinhando em banho-maria, quando estiver muito quente eu tiro Depois eu volto, até formar um creme com uma consistência bem cremosa Meu creme de ovos está pronto, dá uma olhada como é que ele está cremoso Se você tiver uma batedeira de mão, pode usar a batedeira para bater também assim em banho-maria Que facilita, diminui bem o tempo que você vai ficar aqui batendo E enquanto meu creme esfria, eu vou aproveitar para bater as minhas claras em neve Bati minhas claras em neve, minha mistura de ovos aqui já esfriou Então agora eu vou adicionar aqui o mascarpone Vou misturar bem e depois eu vou adicionar as claras em neve E aí eu vou misturar delicadamente para não perder o ar O mascarpone que eu estou usando aqui foi o mascarpone que eu fiz em casa E para você ver a receita é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima Vou misturar metade das minhas claras em neve E depois eu adiciono a outra parte E já era Já está pronto o meu creme Agora é só picar o morango, colocar na tacinha e servir E por cima, não coloquei nos ingredientes Mas eu vou ralar um chocolate meio amargo para finalizar Ficou delicioso o meu creme Junto com o morango então fica melhor ainda Você pode servir o creme de mascarpone assim que você preparar que nem eu fiz Ou você pode levar para gelar até a hora de servir e aí servir bem geladinho Então é isso pessoal, essa foi a receita Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E seguir a gente nas nossas redes sociais E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag A gente se vê no próximo vídeo Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí